Campo Mourão, desenvolvimento e qualidade de vida. Cursos semiprofissionalizantes e de qualificação são oferecidos pela Escola Comunitária do Trabalho do Lar Paraná. São várias modalidades que proporcionam melhoria da condição de vida de dezenas de pessoas. Entre os cursos oferecidos estão Informática Básica e Internet, Cabeleireiro, Costura Industrial e Culinária, que dão novas oportunidades a pessoas de todas as idades. Estou adorando. Eu fico pensando assim, por que eu não comecei antes? Nunca deu certo, agora deu certo e eu peguei, fiz a matrícula e estou aqui. O curso para mim está sendo excelente, estou aprendendo muitas coisas que eu não sabia. Temos aprendido dicas assim, excelente. Vai ser bom para mim, vai ser bom que eu vou poder até ensinar um pouco o meu filho, né, que está na adolescência. Então, eu estou adorando. Então eu quero me aperfeiçoar para oferecer uma boa qualidade para as pessoas que chegarem até a mim. Na Escola Comunitária do Trabalho do Lar Paraná, os cursos não têm mensalidades, que beneficiam especialmente as pessoas de baixa renda, que depois de qualificadas, podem se colocar no mercado de trabalho e melhorar o rendimento de suas famílias. Ah, é melhor, né? Não falta emprego de serviço aqui, né? Em outras áreas eu não estava arrumando serviço, né? Daí eu decidi fazer a postura, né? Eu acho que vai ser muito bom na área profissional. Para mim, começar a trabalhar, primeiro emprego é muito bom. É assim que a cidade fica melhor para todos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho